BANG BANG PURR RANK RANK SEM CALMA RANK PULANDO NO SUCESSO DE BANG JUMP PRESSOS GAROTO DE PING PING EU SUBANK PUNK PORANDO MAIS NOTAS DO QUE UM COBRE DE BANK MCs abaixo dos meus pés enquanto eu corto um jazz e fico bem dranks Competente abrindo a mente dos malucos de um pedaço com um verso chato Felipe Banks vamos lá me vença faça com que eu me canse diga algo que convença Faço você entrar em transe transcender o surreal sem ao menos tocar transe vai ter pesadelo sem ao menos tocar cante Vocês só tem doze tão na mão de doze na minha só tem doze e ainda querem me ver trocar punch Ridei a minha mente lapida em cima dessa batida por isso que minha vida eu expulso Já tive a alma perseguida nova chance recebida então boto o sentimento que eu nunca pulso Nunca foi por pulso e rima na terra em capuz to me sentindo bruce minha paciência se esgotou Foda-se igual da minha raiva nem o google traduz tratar o meu trampo como trapuz Hoje eu faço trap que faz os haters se irritar Mulher cada mimi tá gravando um clipe one take botando capuz Grifa 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 pronto pro hora do rush 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 No estúdio pronto e grifa 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 Pronto pro hora do rush 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 Procurado por todos eu não to devendo nada Nintendo com uma curva com seu peso encarregado Vários choram vários oram e ignoram Nessas horas tu não passa nem corpo e sou lacromado E meus vão tocar no alto-falante do seu carro Pode ver eu não tenho carro pra tocar meu som Todo mundo inteiro com música brasileira enquanto eles cagam no mic ouve e falam que tá bom Meu dever de casa é impedir que a geração Nutella crescida limite pra quem sonhar Com meus MC que faz seu correndo se mete no trabalho de quem tá um par de sua frente Desde o tempo de Tupac Amaro quem não conhece respeito morre cedo em vergonha Quem não ouve o nome logo vai morrer de fome enquanto o conceito não estiver presente É vida Black Mirror cê não entende o final Tava muito ocupado com os papos de carnaval né Eu ando meio do Nidak profetizando os sinais Tô servindo de exemplo pro seu filho se dá mal Até não falta pra estilex Esquizofrênico snap Tão fotogênico pegue o papel higiênico Limpe-se a meta todo esse zep Tão tudo amênica Estreque sua linha cínica Breque a mente na clínica Antes que a cabeça exploda Grifa 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 Pronto pro horário Rush 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 No estúdio pra ter grifa 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 Pronto pro horário Rush 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 No mesmo instante que cê pisca o cante se arrisca e risca Seu nome da lista assassino profissional Saiu sempre sem deixar pizza entrando na sua mente Palavras te servem como uísque Enquanto eu sinta de chapéu é cétrico Cante vem e chapisca Samina me veja pisca mas sei que ela é uma piscate Eu não abacalho nunca palho é sem blife minha mente Eu já malho nunca paro é o teste não me atrapalho Rime do trabalho cante é o chefe rima lapido Rima rapido ou pra caralho eu como uma ducati Hey tru na sua mente em tru que bru Mas antes dom pião brum 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 É só tu 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 mais uma vida perdida tu 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 Ainda continuo roubando seu flow Foda-se suas joias e o que cê ganhou Eu tenho os melhores kits e eu que faço gol Sério cê tá flex eu também tô Ainda continuo roubando seu flow Foda-se suas joias e o que cê ganhou Eu tenho os melhores kits e eu que faço gol Sério cê tá flex A tomar no cu rapá